Gente, hoje eu vou fazer isso daqui explodir, mas só que na cara de alguns personagens do mesmo pregraude, alguns personagens de Minecraft, aí a vaquinha vai morrer, vai morrer sem a cabeça. Aí não, não morreu sem a cabeça, vamos ver quem ganha. Aí a vaca foi acertada. Nossa, opa, não quero, é foguete, é, um lado igual do outro não. Eita, eita, poxa, time Minecraft ganhou. Morreu todo mundo, menos os caras do Minecraft. Pegar esses negocinhos aqui, muito legais, vou encher desse daqui, olha que bonito, tá ficando? Esse aqui vai ficar mais bonito quando explodir tudo. Vai, vou ativar, vamos ver o que vai acontecer. T-Bay, eu vou espalhar, eu acho que eu vou espalhar. Não, vou deixar ser leve, vou espalhar mesmo, vai. Eita, poxa, a vaca foi acertada com força. E a, e a Alex tá toda ferrada ali, ó. Ah, eu vou fugir. Meu, um montão de foguete voando. Ó, parou. Se parou, significa que vai explodir. Não. Morreu. Perdeu ela. Morreu. Só isso que eu sei. Ela. Morreu. Nossa. O que é isso aqui? Tava achando que isso aqui era, eram uns negocinhos da Alex. Meu Deus. O que será que é, hein? Vai. Vocês vão, vão se retirar disso, vão encher muito, de muitos foguetes. Encher bastante. É muito pouco. Bota mais. 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 Vai, 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 vai. Pera. Vai, vai, vai. Encher, encher, encher. Ó, encher disso daqui, ó. Encher um montão de granada. Com essas coisas aqui. E pronto. Agora, pera aí, rapidinho. Eu vou botar uns personagens daqui. E então, a gente vai encher com um personagem mesmo pregraude. Minecraft. É... Roblox. Você vai morrer. E também vão botar Zelda, os mel brilhante, Creeper. Creeper acabou se juntando com a Zelda. Coitada da Zelda. Ué, eu botei pouca C4. Pouca granada e pouca, pouca bomba. Ah, vou encher aqui, ó. C4. Bota um montão de C4. Essas granadas, essa coisa que faz os bichos ficarem cegos. E vão ficar com olhos brancos. E vamos botar do outro canto. Vai. Vai. Três, dois, um e... Puf. Aqui. Eita. Poxa. Tá voando tudo, hein. Tá voando tudo. E eu acho que vai explodir agora. Então, eu acho que, bem... Quando parar de sair faísca, significa que vai explodir. Vai explodir! Vai explodir. Vai explodir. Poxa. Olha aí. Ó. Ah, tá. Eu acho que esse aqui era tripas. Que eu tava querendo... Que eu tava querendo ver se... Se o jogo atualizou. E botou tripitas. Vai. 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 Rapidinho. Espera aí um pouquinho. Rapidinho. Que eu vou botar mais coisas aqui. E veja isso aqui queimando. Como que é? E olha só. Um monte de perna. Um montão de coisa. E também botaram esse negócio aqui de abaixar a morte. Que eu gostei. Vai. Vai. Joga. Joga. Isso. Vai. 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 Vai pra longe, hein. Tá mais foguete. Vai. Vai. Ai. Enxame. A Ana. Vou acabar com isso. Morra. Explodiu. Morreu. Todo mundo morreu. Levou em cheio de bomba. Meu Deus. Até agora ficou azul o negócio. Meu Deus. Eu tô enchendo de bombas. Um negócio. Ainda não aparece. Apareceu. Eita. Apareceu aqui, ó. Apareceu. Pronto. Ativei. Ó. Bota mais. Bota muito. Muita. Muita mesmo. Meu Deus. Olha como que ficou. Ficou azul. Pronto. Tá peidando. No mapa. Prontinho. Não sobrou. Não sobrou nada. Prontinho. Agora sim. Não tinha sobrado nada. Na dica de nada. Então. Bora fazer torta na cara. Aqui, ó. Eu acho que torta na cara. Acontece isso daqui, ó. Acontece isso daqui, ó. Torta na cara. Levou o bolo na cara. Eu acho que é assim, ó. O cara fica todo depenado, cara. Olha a cara dele. Olha a carinha dele. Com a boca parecida do lado de fora. Crânio. Olha só. Meu Deus. Tá todo mortinho. Então, vamos fazer o teste. Vamos botar essa arma medieval aqui. Pronto. Vai logo. Vai. Perdeu a cabeça. Faca tá doida. Morra. Morra. Aí eu quero ver se adicionaram tripas. Ah, não adicionaram tripas. Que triste. Teve uma hora que eu acho que eu vi a Alex com a senhora. Uma estripa. Então, esse homem pipoca vai pegar fogo. Socorro. Agora ele vai ser explodido. Agora ele vai ser sugado. Ah. Ah. Socorro. Agora ele vai ser jogado pra longe. Ah. 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 Ai, 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 ai. Morri. Socorro. E agora ele vai ser congelado. Vai. Congela. Congela. Não deixa o fogo te dominar. Ele se congelou. E agora você... Você vai virar um boneco de neve. Então... Vai. Se eu vou deixar você assim, você vai perder a cabeça. Vai. Perca a cabeça. Você vai. Perde a cabeça. Vai. Ih. Perdeu a cabeça. Eu vou destruir ele por completo. Pra ele nunca mais viver. Isso mesmo que eu tô falando. Vai. 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 Quebra. Quebra. Isso. Quebrei. Ó. Pra vocês terem noção, olha o que acontece com o ser vivo. Tá vendo? Ó. E também você pode fazer em qualquer lugar. Pera. Eu acho que eu posso fazer ele... Ele... Ver se ele tem tripas. Não tem tripas. Lascou. Ele não tem tripas. Meio. Cliquei no botão errado. É tripitas? Não. Só carro. Tá bom. Eu acho que eu fui enganado. Eu acho que eu tava vendo coisas. Então bora jogar uma bola nele. Meu Deus. Partilha ao meio. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau.